Você está na fila do banco e de repente você olhou para um cara e ele te chamou a atenção. Você ficou interessada nele. Só que aí você teve medo de chegar nele, porque pelo fato de ele achar que você é oferecida ou algo do tipo, ficou só olhando e ele não chegou em ti e foi embora. Você se arrependeu de não ter chegado naquele cara ou ter conversado. Como proceder nesse tipo de situação? Recebi uma dúvida essa semana no meu story no Instagram, onde uma menina falou que a amiga dela passou por isso e depois se arrependeu amargamente por não ter conversado com esse cara. Bom, nesse vídeo eu vou te dar uma dica de como agir nesse tipo de situação, ok? Então vamos nessa! Eu sou o Diego Matos, seu coach de relacionamentos, mais uma vez aqui no canal. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, está assistindo meu vídeo pela primeira vez e dá um like se você gostou para eu saber que esse tipo de vídeo ajuda você em vários aspectos em todos os vídeos, ok? Então vamos nessa! Você vê um cara e está com medo de se puxar a conversa com ele, porque provavelmente ele pode achar que você é oferecida. Como agir nesse tipo de situação? Chama ele para conversar ou só fica olhando? Provavelmente quando um cara não chega em você, é porque ele não se sentiu confiante ao ponto de chegar em você, ele tem medo, porque a mulher bota várias barreiras que impedem o homem de se aproximar dela. O que você precisa fazer primeiro é ficar olhando para ele, olhe para ele e desvio o olhar, olhe para ele e desvio o olhar, dê um sorrisinho. O sorrisinho já é um indício que você está gostando dele, então já é um a mais por perceber que ele pode chegar em você. Diferente de quando a mulher olha para ele e desvio o olhar. Se você olha para ele sério e desvio o olhar, ele muitas vezes, quando ele não é um cara muito cara de pau, quando ele é um cara não tão confiante, ele acaba não sabendo se você realmente quer que ele se aproxime ou não. Mas quando você olha para ele e dá um sorrisinho e vira o rosto, ele já percebe que é um indício de interesse. Entendeu? Você precisa mexer no cabelo, primeiro, porque é um indício para o homem que você está interessada. Segundo, olhe para ele, dá uma risadinha, um sorrisinho e vira o rosto. Isso é mais um indício para ele de que você está interessada naquela presença dele. Ok? Olhe sempre no olho dele e depois desvie primeiro do que ele desvia de você. Porque isso mostra que ele está dominando a situação para dar sinal verde para ele. Mas aí, Diego, se eu me oferecer para ele, se eu falar para ele, puxa a conversa, ele vem me achar oferecida? Primeiro, o homem avalia primeiro as suas vestimentas. Ele vai olhar com o tipo de roupa que você está usando. Então, se você estiver muito agressiva com mini short, mini blusinha, muito agressiva, ele já vai ter uma imagem de que você provavelmente é uma mulher fácil. Se você estiver mais comportado a olhar e dar uma de tímida, falsa tímida, e isso já agrega um pouco mais de valor para você. Infelizmente, os homens são assim. Eles se julgam pela primeira impressão muitas vezes. Isso não quer dizer que você não possa usar uma roupa mais agressiva. Mas nessa situação, muitas vezes, ele vê a coerência entre a tua abordagem e o modo como você está vestida. Entende? Então, quando você for puxar papo com ele, puxe papo pedindo uma informação, por exemplo. Porque isso daí dá indício de que ele tem a abertura para puxar papo com você. Entendeu? Então, ou você pode falar, oi, com licença, eu tive que te parar aqui. Eu te conheço? Cara, eu tenho a impressão que, sei lá, a gente já se conheceu? Você finge que provavelmente você deve ter conhecido ele, mas não lembra. E aí dá a abertura para ele conversar com você. Porque como é homem, quando ele é inteligente, ele é ligeiro, ele sabe o que está acontecendo, ele se manca do que está acontecendo, ele vai puxar a conversa. Ele não vai ficar panguando do tipo, ai, não sei o que está acontecendo. Não, ele vai perceber e vai ter uma conversa interessante com você ali, vai pegar o seu telefone. Entendeu? Mas o que não pode é chegar de uma forma muito agressiva, do tipo, Oi, cara, pô, te achei bonito e vim aqui pegar o teu telefone. Não faça isso. A não ser que você esteja coerente com os seus vestimentos. Mas isso não faz parte da lógica do homem, do que o homem se sente atraente. O homem gosta de reverter a situação. Então, você dá uma indireta para ele e faz com que ele pegue o seu telefone e saia com você. Ok? Esse tipo de dica vai funcionar em vários ambientes com você. Ambientes onde não são propícios a isso, como uma balada, por exemplo. Então, o homem olha, ele percebe através do seu comportamento, a sua coerência do jeito que você fala e também da forma como você está se vestindo. Entendeu? O homem percebe. O jeitinho seu faz com que o homem se atraia. O jeitinho meigo, o jeitinho mais recatadinho ali e faz com que ele se atraia. Por quê? Porque você chamou a atenção, ele sabe que indiretamente você está chamando a atenção, mas não é uma mulher muito, opa, oferecida ali. Entendeu? Mas olhar para ele e dar um sorrisinho, principalmente, faz com que ele ache. Por exemplo, muitas vezes o homem vai te esperar na saída do banco. Então, você anda lentamente, tá? Você precisa dar indícios que ele pode te abordar. Porque quanto mais você facilita, mais proporciona o homem a ter coragem para chegar em você. Então, por exemplo, você olhou para um homem na fila, na hora de ir embora você vai caminhando mais lentamente, dá uma olhadinha para ele, para ele perceber que ele precisa chegar em você. Porque se você olha para ele, sai do banco com pressa, ele pensa, puta, isso era só um olhar só. Ela não gostou muito do que eu fiz, do que eu olhei. Entendeu? Você precisa dar indícios de que ele pode te abordar. Aí fica muito mais fácil para ele. Parece que ele que te abordou, não é você que totalmente quis mostrar para ele, Olha, eu sou sua. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você quiser mais dicas aprofundadas sobre isso, comenta ali no vídeo. Eu quero mais dicas aprofundadas, Diego. Ok? Para eu te explicar vários fatores que influenciam mais nesse tipo de situação. Dá dicas mais detalhadas do que você pode fazer nesse tipo de situação. Ok? Se inscreve no canal se você gostou. Dá um like. Espero que você tenha gostado. Veja os vídeos anteriores aqui, ó. Sobre alimentação, tá? Um vídeo foda que eu fiz com o meu avô, tá? Que vai te explicar exatamente o que realmente é importante na sua vida. Os pilares para você preencher em um deles a alimentação, tá? Ou também saber mais sobre a psicologia masculina nesse vídeo aqui. Ok? Um grande beijo. Te vejo no próximo vídeo. Can you see it?